Salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Zeque E hoje eu tô trazendo um vídeo aqui um pouco diferente no canal Eu acho que vocês não estavam esperando isso E eu não sei como que vai ser o resultado desse vídeo Se vocês vão deixar deslikes, se vocês vão deixar like Mas enfim, esse vídeo aqui rapaziada Eu vim liberar um arquivo pra vocês que acabou vazando lá na minha live E enfim, já que vazou eu vim liberar aqui pra vocês Mas eu espero muito que vocês deixem um likezão Se inscrevam aqui no canal se não for inscrito Por que que eu tô pedindo a inscrição de vocês? Porque se vocês deixarem muito like nesse vídeo Eu vou tá liberando um arquivinho, beleza? Que eu tô fazendo pra galera que é sub E eu vou tá liberando, digamos assim, uma versão beta pra vocês Que não são sub, nem nada Vou liberar pra todo mundo essa versão beta pra testes E é um arquivinho bem legal e bacana Beleza? Que tá sendo desenvolvido e programado aí E bom, se vocês deixarem bastante like Eu posso tá liberando aqui pra vocês aqui do canal Então deixa bastante like aí Mas enfim, hoje eu estou aqui pra tá liberando o meu hack Sim, velho, eu vim liberar meu hack pra vocês Infelizmente, como vocês viram no início do vídeo Eu tinha sido banido de um servidor lá, né? Um tempo atrás E enfim, rapaziada Sim, eu uso o hack E nesse vídeo aqui eu vou tá liberando pra vocês aí O meu hackzão bolado, beleza? Bom, esse hack o que ele faz, galera? Vim dar aqui algumas explicações Antes de você estar utilizando Primeira explicação é que ele não é uma versão Tipo o Huzuni Você não vai usar o Huzuni assim Vai abrir o launcher e tudo mais E ele vai entrar como se fosse um Huzuni Não, ele vai tipo, mano Você pode usar Lunar, você pode usar Badline Você pode usar qualquer tipo de cliente com cheat, sem cheat Ele não pega O hack foi gasto mais de 550 reais nesse hack Então assim, cara É um negócio boladão mesmo, né? O seu cliente não vai estar pegando, né? Em tudo mais, cara Servidores também não Eu tô todo esse tempo aí, cara Jogando Mush, Hypixel E, cara, tá tranquilão, tá ligado? Mas enfim O que ele vai estar fazendo? Ele tem todos os tipos de hack que você imaginar Tem o Reach Tem o Anti-Knockback O Anti-Knockback funciona da seguinte maneira, mano Quando você cai no Void, mano Tu pega e volta, tá ligado? Então, tipo, mano É porque se ficar no Anti-Knockback Fica muito na cara, né? E bom Esse Anti-Knockback desse hack é muito doido, tá ligado? Então é muito brabo Ah, tem muita coisa também, mano Tem Velocity Comenta aqui um hack aí Que você conhece aqui Que eu não falei ainda Deixa aqui nos comentários Vamos ver se você sabe mesmo Mas enfim, rapaziada Agora falando aqui Seríssimo, mano É, vou estar liberando pra vocês aí Beleza? É só deixar o like no vídeo Já vai estar liberando o link na descrição Tá bom? Bom, galera Tô aqui nesse vídeo Só falar pra vocês Que eu tô fazendo lives lá na Twitch E literalmente tem o Mega Restock da lojinha Onde você pode estar resgatando Minecraft, Cato Optifine VIP no seu servidor favorito Ou até mesmo Mouse Gamer Model O Como que funciona? Literalmente você assiste as lives Que são 24 horas E você vai ganhando pontos E você pode trocar em diversas premiações Utilizando a exclamação Põe, exclamação loja Lá no chat E ainda por cima Se alguém da sua família Tiver Amazon Prime Você pode dar a exclamação Prime Onde vai ter o tutorial De vincular o Prime na Twitch E escorregar uma inscrição Totalmente de graça Lá na Twitch E você vai estar ganhando várias vantagens Como os cosméticos no Lunar Regedit.bate.dns E outras milhares de vantagens Três vezes mais As acupoints assistindo as lives Enfim Se você puder escorregar um sub Tamo ali juntão Fique aí com o vídeo E bom É obviamente Que esse vídeo aqui É uma brincadeira rapaziada Isso aqui é uma brincadeira Não vou estar liberando Cara Você tá procurando esse tipo de vídeo Cara Para com isso Para de estragar o jogo Cara O servidor da Red Sky Já foi um servidor muito prejudicado Por conta disso E jamais vou passar Um programa ilícito Para vocês Mas Eu vim liberar aqui Algumas coisas hoje Para vocês rapaziada Para estar ajudando Eu fiz esse título E essa thumbnail O título pode ser até um pouco apelativo Thumbnail É uma thumbnail normal Aqui do canal Mas eu fiz esse vídeo aqui Por quê? Para estar chamando atenção Primeiramente E mostrar O que você está perdendo Tá bom? Então cara Eu quero muito que você Aproveite esse vídeo aqui De coração mesmo Porque O que eu vou passar Para vocês hoje As informações que eu vou passar Para vocês hoje É com uma exclusividade Bem legal Mano Não é todo youtuber Barra streamer Que traz uma informação legal Assim para vocês Com estrutura Ou com Enfim Né rapaziada Uma informação legal Que vai estar ajudando Você aí No seu Minecraft Que vai estar ajudando No seu PVP Que vai estar ajudando Você em alguma coisa Então eu espero De coração mesmo Que cada um de vocês Deixem um likezão Aqui nesse vídeo Vamos pegar aqui uns dois mil Não Se bater dois mil likes Nesse vídeo Eu vou liberar meu hack Verdadeiro Pode crer Então mano Deixa o likezão Pimba esse like Mas é isso Chega de enrolação E bora Lá pro vídeo Família Sem muita enrolação Vou estar explicando Para vocês aqui O que eu vou estar passando Nesse vídeo Vou passar aqui Algumas dicas Antes de qualquer coisa Primeiro que os arquivos Para você estar instalando Eu vou estar deixando Na descrição Vou botar a meta Tipo Para bater em uma hora Só para dar uma alavancada No vídeo Que esse like A gente pega em uma hora Tá bom Então deixa o like aí É rapidinho E eu vou estar liberando Download Já vou ensinar Como você instala também É muito importante que você assista Senão você vai fazer algo errado E aí vai estar prejudicando O teu computador Tá bom Do seu FPS Mas como vocês podem ver galera Eu estou aqui com o meu FPS Já vamos chegar na questão do FPS Primeira coisa que eu queria falar Para vocês É uma dica que eu vou passar E preste bastante atenção No que eu vou estar falando agora The Boss Time Se você já conhece o The Boss Time E já desativou Mano Parabéns cara Então Deus Mas o The Boss Time galera Vou explicar aqui em segundos De uma maneira bem rápida e simples Porque é um negócio Bem mais aprofundado Mas eu vou explicar bem rápido É nada mais nada menos Que o sistema De segurança Do seu mouse Para não dar double click Por exemplo Se você clicar duas vezes Muito rápido Tá ligado Tipo Não tem que ser muito rápido mesmo Ele não vai computar os dois cliques Tá ligado Tem que tipo assim cara Ele tem um tempo Que é literalmente O meu mouse Com padrão Vem com uns Dez milissegundos Tá ligado De delay Para estar dando Outro clique Tá ligado E se você desativar Esses dez milissegundos Deixar de por exemplo Um milissegundo Tá ligado Você vai estar fazendo mais CPS Porque o intervalo vai ser menor E você vai conseguir clicar mais vezes Nesse intervalo Entendeu Então vai ser bem melhor Se você desativar o debossetime Não sei se deu pra entender É pra você não ficar dando muito Double click no seu mouse aí Eu já ensinei isso aqui no canal Mas vale ressaltar Pra quem não conhece ainda Tá bom Vou deixar um link na descrição Aí Tá ligado E vou ensinar Você tá removendo aqui também Um programa Em um minutinho Que é bem simples mesmo Eu tenho um programa aqui Que eu vou estar mostrando pra vocês E eu vou ensinar vocês a remover Rapidinho Tá ligado Vou mostrar aqui minha tela pra vocês Bom Vamos lá rapaziada Vou ensinar vocês a remover O programa é esse aqui Tá ligado Você baixa aí no Google E abre ele Você abrindo aqui Ele já vai aparecer aqui bonitinho O que você vai fazer Preste bastante atenção Não mexe em nada aqui Você vai clicar aqui embaixo Em settings Vai vir aqui Update Não Vai vir aqui Advanced E você vai vir aqui Em debossetime Tá vendo aqui Deboostetime Você vai ativar Beleza Vai ativar Ele vai estar desativado Você vai ativar E aqui você vai colocar Um milissegundo Que é o mínimo que dá Pode crer Se seu mouse gamer Se seu mouse não tiver software Agora se seu mouse tiver software Como o meu Você pode estar desativando Pelo próprio software aqui O meu mouse aqui Ele tá aceitando só 4 O meu mouse aceita até 1 Mas essa versão aqui Do software aceita até 4 Beleza? É só isso Seu cps vai aumentar bastante Pra quem já desativou O debossetime Comenta aqui embaixo Se já ajudou em alguma coisa Bom Outra coisa que eu quero passar aqui Depois a gente já vai Pros arquivos em si Mano Como vocês podem ver aqui Eu tô com FPS alto E algumas configurações Que te ajudam bastante Aumentar FPS Vem options Aqui galera As nuvens Como padrão Ela vem ativada Você desativa Deixa off Isso aqui Você deixa normal Tá ligado? Isso aqui você não mexe Vou deixar default O sky aqui galera Você desativa também É um negócio que tira bastante FPS Vou ensinar as 3 coisas Que você tem que desativar Sky Como vocês podem ver O céu ficou até mais bonito Ele não fica aquele buraco No void Não fica aquele buraco feião Então vale até mais a pena Você tá desativando Além de aumentar FPS Suimon Que no caso seria o sol E a lua E o frog Beleza? Então você desativa aqui também Você tá vendo que tá dando Double click Rapaziada Sendo que eu tô só fazendo Uma vibração É por causa do The boss time Tá ligado? Então agora se eu fizer um drag click Aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar Um CPS mode Cara Se eu deixar o The boss time Como padrão do meu mouse Eu consigo fazer tipo No máximo Uns Sei lá Uns 8 CPS Tá ligado? No drag click Agora sim Eu já consigo até fazer uns 20 Tá ligado? Então mano Isso ajuda demais Tá bom? Mas enfim galera Agora eu vou voltar lá Pra minha área de trabalho Passar aqui alguns arquivos Pra vocês Eu espero muito Que esse vídeo tenha ajudado Muitas pessoas aí Que tão com problema Tá bom? Fiz esse vídeo aqui Mais pra ajudar Algumas pessoas aqui do canal E também Porque eu vim liberar Esses arquivos testes Aqui também Que em breve vai tá saindo a versão completa Pra quem for Prime Lá no meu site roxo Então vamos lá Pra minha área de trabalho Pra mim tá mostrando pra vocês Vamos lá galera Tamo aqui com a pastinha Aqui dentro temos É A A A Tweaker V5 teste Beleza? Pra quem não sabe Tem a cótica A Tweaker V4 Pra quem tem Prime Lá no meu site roxo E agora já tão aqui Fazendo as 5 Tá Tá aqui a teste né Isso aqui é pra remover né Então Se você Por exemplo Ativou aqui A Regedit pixel né Que foi o nome que eu dei Pra essa regedit Você pode tá removendo ela E aqui temos aqui A conexão também Você pode tá ativando E desativando ela Então se você não gostar Você pode tá desativando E aqui tem uma explicação Sobre a conexão Beleza? Então mano É bem simples tá bom São só 3 arquivos né Aqui ao total Tem 5 Porque tem 2 Pra tá desativando A cótica tweaker Não tem como desativar né Então Se você Pretende desativar Só desativa Só ativa os outros Aqui no caso né Então vamos lá galera É só você executar Aqui Clica no botão direito Executa como administrador E a A pixel regedit Também né A pixel regedit Não precisa nem Executar como administrador É só clicar duas vezes aqui Dá sim Ele já era né Já vai como administrador E pronto É só isso Você fez tudo isso cara Reinicia teu computador Beleza? Eu já reiniciei meu computador Inclusive já tô aqui em rerun né Cara Tô fazendo lives lá Naquele site roxo O link vai tá na descrição E pronto mano Você já vai tá conseguindo aí Ter uma quantia de FPS Um pouco maior Um pouco mais alta Eu espero muito que isso aqui Ajude algumas pessoas aqui Do canal né Em si Eu espero muito Que esse vídeo Tenha chegado pro máximo De pessoas possível Não vim passar um hack Mas vim passar aqui Alguns arquivos Que vai tá te ajudando Tá bom? Bom Isso aqui é pra testar galera Então já deixa nos comentários aí Se você assistiu até agora Se te ajudou em alguma coisa Tá bom? Porque como é um teste E tudo mais A gente quer ver como que se sai Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu É nóis Valeu e fui